E seguimos com a informação, olha, a Polícia Militar confirmou uma tentativa de feminicídio na noite desta quinta-feira em Nossa Senhora da Glória, no Sertão do Estado. Olha aí o registro na tela do BG, a informação é de que o suspeito, identificado como Kaique Souza Santana, repare bem, fez a namorada refém. Olha aí ele na tela do BG, Kaique Souza Santana fez a namorada refém em casa. E aí o que aconteceu? Com a chegada dos policiais, este homem teria, segundo informações da polícia, efetuado disparos contra a vítima e em seguida contra ele mesmo. Olha só que situação inacreditável, o casal foi atendido por equipes do SAMU, a moça, a vítima, foi encaminhada ao hospital da cidade, onde permanece internada. Já o suspeito, o Kaique, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na ambulância. Ele estaria inconformado com o fim do relacionamento. Vamos continuar exibindo essas imagens. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos? Ao ponto de que quando o homem fica insatisfeito com o fim de um relacionamento, ele se acha no direito de agredir, ele se acha no direito de humilhar, ele se acha no direito de ferir a dignidade, ferir a saúde física, mental, psicológica e emocional dessa mulher até chegar à morte. Isso é absurdo. Infelizmente, é o reflexo aí da violência contra a mulher. Infelizmente. Lamentamos demais aí, torcendo pela recuperação de mais uma vítima de violência.